Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou reagir a um vídeo chamado Top 10 Capitais com Mais Favelas no Brasil. É um vídeo do canal Mega Brasil, desde já o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. E eu sei que é um vídeo meio complicado, porque a existência de favelas nunca é algo positivo, como é óbvio. O ideal era que não existissem favelas em lado nenhum. Mas infelizmente não é isso que acontece. Então vamos ver aqui este vídeo. Apesar de ser algo não muito feliz, eu sei que é algo interessante, crendo ou não. Então eu resolvi trazer aqui e é isso pessoal. Antes de mais nada, se vocês ainda não são apoiantes ou membros aqui do canal e querem contribuir para ajudar o canal a melhorar cada vez mais, vocês podem clicar no botão Seja Membro aí em baixo, onde vocês podem dar uma contribuição aqui para o canal. Isto se vocês quiserem e se puderem, como é óbvio, senão também não há problema nenhum. Além disso, se ainda não me seguem nas redes sociais, o Twitter e o Instagram, que são aquelas que eu mais utilizo, estão aí no primeiro comentário fixado. Estão lá os links, é só clicar e seguir. Além disso, também lá está o link da minha Twitch. Passem por lá também. E é isso pessoal. Bem, vamos lá então aqui ao que interessa, ok? Top 10 capitais com mais favelas do Brasil. Bora lá ver isto. Bora. Capitais mais favelizadas do Brasil. Nem sabia que isso era uma palavra. Ok. O Rio de Janeiro, a taxa... Isto é o quê? A taxa de favelização? Que raio de palavra, mano. É 19,28%. Isso significa que mais ou menos 20% da cidade são favelas, não é? Ok, o 9º lugar é Recife. Parecido com o Rio de Janeiro, não é? Ok, Terzina. Também tem mais ou menos as mesmas, não é? Agora Fortaleza, 23%. Este prédio é top. Parece um H. Macapá, 24% da cidade são favelas. São Luís, 32%. É uma porcentagem bastante alta. É uma porcentagem bastante alta. Também. Agora São Luís, 32%. Vitória, 33%. Vitória, 33%. Vitória, 33%. Vitória, 33%. Vitória, 33%. Vitória, 34%. Vitória, 34%. Vitória, 44%. Agora Salvador 41% Uma porcentagem mesmo alta, está quase a chegar à metade da cidade. Manaus 53% Mais da metade da cidade são favelas. E Belém, 55%. Ok, então Belém é a cidade com mais favelas no Brasil. 55% de favelas. É assim, é claro que isto não é nada positivo, é óbvio. E claro que as favelas surgem muito, eu acho que por má administração dos recursos do Estado e tudo mais que basicamente é o que causa os problemas do desemprego de várias pessoas não terem dinheiro e terem que viver em condições precárias. E é muito triste. É claro que favelas existem em todos os países, mas alguns países têm menos favelas que outros e no caso do Brasil a situação é bastante complicada. Eu espero sinceramente que o Brasil consiga ultrapassar esse problema porque o Brasil é um país com muitos recursos. É um país com uma riqueza natural enorme. Provavelmente o país, ou se não for o país, é um dos países com mais riqueza natural do mundo. Tem recursos naturais praticamente ilimitados. Algo que pode trazer muito dinheiro, pode trazer muita riqueza, muita prosperidade. Só que é preciso também existir aqui redistribuição de riqueza. É preciso existir uma boa administração dos recursos do Estado. É preciso existir pouca corrupção. E esse tipo de coisas é o que é fundamental, digamos assim, para que cada vez mais pessoas saiam da pobreza e não tenham que viver em situações assim. Em condições destas, não é? Mas enfim pessoal, contem aí nos comentários aquilo que vocês acham. Se vocês estão de alguma destas cidades. Se vocês vivem numa favela, por exemplo, digam aí. Contem aí a vossa história. Eu vou gostar muito de ler. E é isso pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. Um beijo. Eu sou o Blue e até o próximo vídeo. Um beijo. 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 Um beijo.